Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa obrigada, tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje vamos para a lista de times assistidos em abril. Dessa vez vou retornar ao formato antigo de vídeos no canal, pois demorei para fazer a lista deste mês e parece que não deu tempo para editar. Então vamos lá. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês são o Cineasi. Roda a vinheta. Este mês foi bem produtivo em relação a seus estilos filmes novos e também eu quis rever alguns que eu mais gostava, como por exemplo Virgem Snow. Na lista deste mês eu irei fazer diferente, os filmes que eu já vi e tem vídeo no canal não estarão fazendo parte da lista, apenas os futuros vídeos. Vamos começar com Hakuchi The Innocent, um filme japonês do ano de 99 com direção de Makoto Tezuka. Admito que eu vi este filme apenas por causa do ator Tadanou Guazano. O filme se passa em futuro onde a segunda guerra não terminou e o Japão é dizimado por bombadeiros noturnos. O único prédio que resta é a Mad Station, um centro de transmissão responsável por todo entretenimento japonês. O personagem Zawa, interpretado por Asano, trabalha nesta empresa, mas vive na miséria entre porcos e galinhas. Na velha casa de um afaiate está perpetuamente pensando em suicídio e descobre uma jovem mulher, a esposa de um nonático na vizinhança, escondida em seu quarto. Logo algum tipo de relacionamento se desenvolve entre essas duas almas solitárias. Este filme eu gostei bastante por mais que não seja o tipo de filme que eu goste de ver, com matemática meio futurista e também alguns temas bizarros. Bizarro entre aspas, não é aquela coisa tipo guinea pig. Mas me lembrou bastante o filme gosto do Shaq e também com o mesmo ator, o Azan. Mas é um filme mais novo e os aspectos que eu achei semelhantes são as bizarrice. Ainda em filmes bizarros, em um ano mais velho eu vi Another Heaven, com direção de George Ida, ou mesmo de Hinge, Spiro e entre outros. Aqui dois policiais de Tokyo estão investigando o assassinato horrível. Depois de matar a vítima, o assassino cortou seu crânio e cozinhou seu cérebro em um ensopado. Aqui é um filme legal, nada extraordinário. Eu gosto de filmes que tem uma pegada de suspense com a investigação. Até pensei que seria algo do nível Kiyoshi Kurosawa, mas não me enganei. Porém, valeu a pena assistir. Valeu a pena a experiência. Neste mês de eu ver um filme francês, que logo que eu soube que estava para estriar, eu fui pesquisar para assistir. Estou falando de Azenavo por Charles, um filme de 2019. Em 1948, Edith Piaf forneceu uma câmera Pilar de Bolexa Charles Azéuva nu. Até 1982, Charles gravaria horas e horas de material que tornaria o corpo do seu diário cinematográfico. Eu sempre gostei bastante das músicas de Charles. Acho que a mais conhecida dele seja a chique que toca no filme Um Lugar Chamado Notting Hill, que foi regravada pelo britânico Elvis Costello. Aqui nós vimos uma viagem ao passar e também conhecemos um pouco mais sobre o Charles. À medida que vai avançando das imagens, a música acompanha toda a trajetória da vida dele. Agora para o próximo filme, tinha um filme que tinha tudo para dar certo, mas que da metade para o final, o filme meio que se estragou por inteiro. Estou falando de Fortuna Ice de 2019, com a direção de Takashiro Mi. Este diretor em específico já fiz alguns filmes bem interessantes, que foram Girl in the Sunny Place, que ainda terá vídeo no canal, e que também temos a adaptação em live action de Aoharu Hide, do anime no caso. No filme acompanhamos um rapaz que tem um dom diferente. Ele tem a capacidade de ver quem está prestes a morrer. Ele sabe disso quando a pessoa fica meio transparente. No filme até explica o que na verdade poderia se assemelhar à deusa da mitologia Fortuna, que correspondia à deusa grega Tiki. Ela era representada portando uma cornocope e um timão, que simbolizavam a distribuição de bens e a coordenação da vida dos homens. E geralmente estava cego ou com a vista estampada, como a moderna imagem da justiça, pois distribuía seus designos alertoriamente. Sabemos que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, mas desta vez tinha uma consequência. Cada vez que ele mudava o destino de alguém, ou melhor, a morte de alguém, ele ficava mais doente. E foi quando ele conheceu uma moça que o filme não soube separar entre romance e ficção, e até mesmo uma rede de bravo. No geral ele me decepcionou um pouco, mas a ideia é super interessante. Ainda no Japão eu vi Tayou no Yuta, de 2006, com direção de Nohiriko Koizumi. Uma moça chamada Kaworu, que é interpretada pela cantora Yui, tem uma doença que impede de sair ao sol. Apesar da doença, ela se apaixonou por um garoto chamado Koji. Ela então decide seguir o seu amor, que isso poderia significar arriscar a sua vida. Não vou me aprofundar tanto, pois pretendo fazer um vídeo especial deste filme para o canal. E eu ainda não fiz também, porque tem um Dorama, com a mesma atriz que fez o Dorama 1 litro de lágrimas, que é a Erika Sagiwari. Agora eu não sei qual seria a diferença, e nisso é qualquer melhor, se é o filme ou o Dorama. Quando eu fizer o vídeo, eu vou explicar tudo isso. Para finalizar o Japão, eu vi o filme Sanadoke, de 2008, com direção de Shin Tsuki Sato, o mesmo de Ayan Ahiro. Este filme é uma adaptação do mangá, escrita e ilustrada por Hinako Ashihara. Foi serializado na revista Batsukomi, da edição de maio de 2003, lançada em abril, até a edição de julho de 2006. Após adivar seus pais, Ayan e sua mãe mudam-se para a casa da avó materna na província de Shimane. Para aumentar o estresse, elas não estão se interagindo muito bem com a casa nova, e a mãe da moça comete suicídio. Consolo para Ayan e seu colega da escola Daigo, que é amoroso e prestativo, mas logo será levado embora devido a nova distância entre eles. Eles envelhecem se separar, mas ainda há amor quando eles se reúnem. Este filme gostei bastante, achei bem interessante, mas sinceramente para mim foi bem mais ou menos. Ele me lembrou vagamente o filme Hana Mizuki, todas aquelas vindas e vindas entre casais, mas que no final deu certo. Agora indo para a Coreia do Sul, temos dois filmes super interessantes e que talvez será vídeo destes dois. Então o primeiro deles foi Glass Garden 2017 com direção de Suyojin. Aqui temos uma estudante de doutorado, Jae-yong, que ela tem uma capacidade comum de se comunicar com a natureza. Após ser um romance frustrante com seu orientador, ela se foi para uma floresta morar sozinha em um jardim de vidro. Enquanto tudo isso está acontecendo, um romancista inicial, Jae-yong, trabalha arduamente tentando ganhar favores profissionais e sair de uma lista que encontrou depois de insultar publicamente o autor importante. O rapaz morava do outro lado da rua, Jae-yong, e entregado sob seu súbito desaparecimento, a rastreia na floresta, em seu chamado jardim de vidro. Neste filme tem umas reviras altas bem interessantes e, como eu disse, talvez tenha vídeo. Outro filme coreano e também o último da nossa lista, a tradução seria Bang Jump por longa própria de 2001 e direção de Kim Dae-yong. Este filme eu vi mais pelo ator principal, que é o Lee-myung, e aqui nós temos uma coisa bem interessante. Sabe aquelas promessas que nós sempre vimos nos filmes de romance, que é normalmente que sempre estaria apaixonado pela pessoa? Ou até mesmo, se outras vidas eu tiver, eu sempre iria atrás de você? Então, e se isso realmente acontecer? Um rapaz, Yeo-in-ho, inesperadamente se apaixona por In-Tai-hee, uma colega da mesma universidade, quando ela pede para compartilhar seu guarda-chuva durante uma tempestade. Eles começam a namorar depois de apenas algumas semanas. A moça, então, morre repetidamente quando é atropelada por um carro. Dezessete anos depois, o nosso rapaz é um professor de ensino médio, casado e com um filho. Ele começa a notar semelhanças entre um novo aluno seu, Yun-bin. Eles superam os medos ao perceber que o aluno é uma reencarnação da moça e são almas gêmeas eternas. Este filme, eu preciso admitir que eu fiquei impressionado. É um filme muito bonito. O filme é um amor frio, obviamente, não é uma coisa íntima, como a gente costuma dizer. E este amor sobreviveu ao longo do tempo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.